O que é que é que tem morado na França? O que é que tem na casa? O que é que tem um apocatador? É tudo bom para a cadeira e a data que tem. Então, não gosto de ir, mas eles já tem problemas de cadeira que tem. Não, é que é uma cultura. É. É, é, é... É, é... Amém. 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 Amém.